Cara, tem podcast de música, nossa, eu descobri recentemente, atrasado, um podcast chamado Hooked on Pop, é americano. Os caras pegam, assim, de Cardi B a Beethoven, entende? E ele fala o seguinte, essa aqui que ela fez, ela mexeu nesse refrão e não sei o que... Ah, eles ficam dissecando a parte técnica da música. Sabe o que você fala? Eu já falei aqui no começo, eu não leio música, eu não entendo de música, eu sei que curti de música, eu ouço inteiro e falo, cara, abri uma janela no meu coração, sensacional, nunca tinha escutado a Nicki Minaj desse jeito, quer dizer que a Nicki Minaj tem a ver com um bar, né? Eu tô chutando aqui. Não, sim, tá ligado. Um exemplo. Imagina que essas músicas que eles fazem, esses grandes artistas, é tudo planejado, calculado, minimificado. É, que tem uma certa fórmula de uma boa música. É, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, não tem essa cartilha. É, assim, adoro esse assunto, hein? Vai, vai, vai. Vamos pegar uma vertente aqui. Vamos embora, vamos embora. Porque, assim, como que Tristeza com T é tão incrível quanto, sei lá, Panic dos Smiths, entende? Que são músicas radicalmente diferentes e as duas são ótimas. Primeiro que é impossível. Se você largar um monte de gente numa sala tentando falar, faz um refrão perfeito, não sai, cara. Cara, pra isso existe uma coisa chamada talento, né? Musical. A pessoa pode estudar na academia de música, ela vai fazer uma música correta, mas tem uma coisa que você fala, bom, é aquele... São só oito notas. Ela vai ser correta, mas ela vai ser cat? Ela vai ser... E o mesmo cara que fez um cat não consegue reproduzir depois. Então também não depende dele, né? Uma... Dá um spoiler aqui. Uma das coisas que eu tô preparando pra um podcast é isso. Fazer um podcast com músicas de gente que fez um sucesso só na vida. Como é que é isso, entende? Como é que você nunca mais repetiu? Mas você é bom, você é um músico bom. Por que que não aconteceu? Né? Isso tudo é intraduzível. Eu li um livro no passado, nem li inteiro. Tem 600 e tantas páginas. Às vezes é muito acadêmico. Que chama Why You Like It? Por que que você gosta disso? É um cara que trabalhou num streaming nos Estados Unidos. O primeiro que foi... Como é que chama? Pandora, eu acho. Pandora. E ele trabalhou como programador de lá. E ele queria, obviamente, que a pessoa não largasse nunca. Então ele ficava tentando entender como é que uma pessoa não ia desistir da outra. Então você fala... Por exemplo, você pega a aba. A aba é moleza. Pega Rita e Roberto. Você gosta. Todo mundo... A minha geração, sobretudo, cresceu ouvindo Rita e Roberto na TV. Você conhece todas as músicas. Beleza. Então eu vou botar meia hora só de Rita e Roberto. Na terceira, a pessoa vai embora. Porque ela não aguenta mais. Porque o cérebro dela já quer outro estímulo. E aí é os acordes de Smell Like Teen Spirit. Mas não tem nada a ver com o nosso perfume. Aí bota Pablo. Não tem essa fórmula. E esse cara escreveu um livro de 600 páginas. Também não tem essa fórmula. Mas uma lição que fica é que você tem que ser constantemente estimulado. E é totalmente imprevisível. Então a mensagem desse livro que eu deixo é... Keep trying. Entende? Vai fazendo. Porque não é fácil e é imprevisível. E mesmo o que é certo, você enjoa. Música pop. Tem coisa que você enjoa mais do que isso. Entende? Gente que vendeu milhões. E de repente o quinto, sexto álbum não emplaca mais. Com músicas até melhores. E aí você fica como uma banda que é sustentada pelos fãs. Mas esse mistério dessa fórmula aí, que eu não sei qual é, é o que faz o pop ser tão interessante e tão incrível. E eu digo, aí falo com a minha experiência aqui, em qualquer lugar do mundo. Eu viajo pra caramba e eu sou capaz de estar ouvindo uma rádio em Bangkok e falar que merda é essa. Entende? Que isso? E vou atrás em Bangkok, né? Que meu tailandês é bom. Pelo contrário, é zero, né? E eu tenho que sair correndo atrás de uma música que eu... Falei, que refrão é esse? Que doideira é essa? Entende? E antes eu ia fazer isso em loja de disco. Não existem... Ah, eu chegava num lugar, qualquer lugar que eu ia, até o começo dos anos 2000, assim, você chegava e ia numa loja de disco. De cara. Sem falar a língua, sem nada, você ia lá e ficava assim, só sacando. Era uma capa que te... Eventualmente você fazia um amigo lá e que falava, compra isso aqui, não sei o que. Mas de quem você gosta? Entende? Loja de disco, tem aula... Até hoje tem uma loja de disco em Bangkok. É isso o convite. Um terceiro andar, um muquifo. O cara tem os melhores discos de música brasileira dos anos 70. Caralho! É, vinil. Cara, isso parece ser tipo aqueles lugares mágicos de um filme, tá ligado? Eles existem. Em Bangkok. Esse cara é maravilhoso. Eles têm uma placa lá, bem na entrada, assim. É a escada, né? É o terceiro andar. É um muquifo. Aí você vai subindo e aí tem... Em cada lado é assim, só existem dois tipos de música. Aí você sobe e olhar, música muito boa, dois. Música ruim. Pum. Nós trabalhamos com o primeiro grupo. Boa! E é sensacional, entendeu? E é um moleque, dois moleques ali, ficam lá um monte de disco, um cafofo. Ainda tem um terracinho, eles fazem um... Um loungezinho. Um audiozinho. É, um livezinho lá de vez em quando. Ah, entendi. É incrível. Maneiro. Isso era antes. Como tu descobriu isso? Fussando. Fussando a internet. Tia Joia, você dá um Google hoje, faz loja de disco em Bangkok. Só tem uma, né? É aquela, né? Tem até mais demais. Mas essa é tipo the best, assim. Entendi. The best. Mas hoje você faz isso como? Aplicativo. E hoje você não precisa nem viajar. Cara, eu li duas semanas atrás, eu acho, duas semanas atrás eu li na Economist. Economist. Você acha que essa revista, você não vai pegar nada de mundo pop. A Economist tem simplesmente o melhor texto do mundo. E a parte de cultura é incrível, porque é livros, literatura, histórica. Mas aí tinha uma matéria curtinha, dois bloquinhos, assim, sobre música proibida no Irã. Um cara iraniano saiu exilado e indignado, porque não podia ouvir os artistas que ele gostava nos podcasts do Irã. E ele saiu, foi morar em Londres, se não me engano, falei, vou abrir e vou mostrar, vou ter um aplicativo pra mostrar todos os artistas que não podiam ouvir no Irã. Tá aqui, Rádio Java. Tá aqui. Vou mostrar pra vocês. Que da hora. É sensacional. Então, aqui. E já chegou. Rádio Java. Esse aqui. Essa carinha. E são músicas persas, hip hop, trash hop, dance, música romântica. Já tô alogado, filho. Aí. Você me conhece. E você tem artistas assim, por exemplo, no Irã. Olha que maravilha. Uma loirinha que parece. Caralho, no Irã. É a Britney. Não. Então, aí, isso aqui, pra mim, abre um universo. Você fala, cara, eu tô ouvindo música do Irã, entende? Desconstrói também a imagem que a gente tem do Irã, né? Total, né? E isso aqui é importante. A música independe dos lugares, entende? Isso é maravilhoso. Isso vale pro Brasil também, que a gente tem um bilhão de escolas musicais aqui que são incríveis. Aqui a gente rita, né? Com um monte. E justamente, quantas rádios locais a gente pode ouvir em Natal, em Belém, entende? Belém, Natal, tu parece que tô falando de Israel. Em Goiânia, em Campo Grande, em Uberaba, que é a minha cidade, lá no interior de Minas Gerais. Isso aqui é até um pouco, pra minha geração, que a gente, digamos, anos 80, você tinha lançamentos bons de discos aqui, que às vezes demoravam uns seis meses pra chegar. Então você sabia que um amigo seu ia pra Londres, assim? Você fazia aquela listinha e falava, pelo amor de Deus, você pode trazer esse vinil pra mim? Sim, sei, sei, porque tinha isso com o jogo na época. Isso, é. Um pouquinho antes, mas era isso. Você não tinha essa disponibilidade. Faça acesso. Faça acesso aqui. É, eu ficava sabendo pra uma revista que ia sair um CD novo de uma banda que eu curtia. Você já ficava loucão pra ter isso. Eu ficava indo na loja de discos. Na galeria aqui em São Paulo? Não, porque eu morava no Rio. No Rio. Lá no Meier. Sim. É Modern Salmo? Como é que chama Modern Salmo? Ah, não sei qual que é. Mas tinha um monte, é. Tinha uma porrada. Tinha uma porrada. E você fala, depende disso, minha vida depende disso, né? Cara, hoje em dia você escuta aqui o que você quiser. Aí eu tô escutando a Rádio Javan, Javan, desculpa. Bota aí, se você quiser baixar. Rádio Javan, J-A-V-A-N. Louco pra ouvir uma pessoa chamada Bardia Barrador. Sei lá o que é isso, entende? Mas doido pra ouvir. E isso, eu sou igual a Baby. Se me faz a pergunta, demora 15 minutos. Mas você fala, isso aqui me dá um tesão de falar, olha, tem música boa sendo feita em qualquer lugar no mundo nesse momento. E ela não vai parecer com Bossa Nova, não vai parecer com Grunge, não vai parecer com Hip Hop, com Trip Hop. Alguém vai inventar um jeito diferente de fazer música. E o desgraçado. Mas tu tem um grupo musical, um grupo, eu tô dizendo assim, um grupo de estilos musicais favoritos, ou o teu favorito é o Novo? É o Novo. Ah, boa. Boa, vamos abrir isso. Se você botar uma arma na minha cabeça, eu vou falar assim, olha, aquele pop inglês dos anos 80, que eu cresci, entre 80 e 85, isso pra mim é um cálice sagrado, entende? Smith, Silks and the Benches, um pouco pós-punk também, até eu vi um pouco antes assim, Blonde, Talking Heads, um pouco americano. Essa é da geração. Mas isso é muito normal, você já li sobre isso, naquele livro que eu falei, também fala isso, você é muito marcado pela música que você ouve quando você tem 20 e poucos anos, entre 16 e 20 e poucos anos. Esse era o segredo da MTV, falava com aquelas pessoas. Que é a época que você mais consome música, não só isso, mas a época em que a música é o principal alimento da sua vida, né? É aquele cara que canta e que fala aquelas verdades contra a sociedade, sei lá o que ele fala, ou que é a Britney, ou é a Cardi B que fala, é isso mesmo, eu sou mulher, eu vou ser assim, entende? Então é muito formador. Então a melhor época pra mim, talvez seja essa. Mas eu tenho que celebrar uma época como hoje, a gente escuta o Rádio Iraniana, pelo amor de Deus. Rádio do Congo, entende? E descubro coisas antigas. Então, aí tem coisas antigas. Nossa. Outro dia eu descobri aqui Congo Classics, volume 1, tem 3, com músicas do Congo nos anos 60. E que era uma loucura, porque você tinha uma música que é meio caribenha, que às vezes parece samba, gravado num estúdio que parece uma lata de alumínio, que tem eco e tudo quanto é canto, e são músicas perfeitas, absolutamente perfeitas. E você vê que as estruturas de música, não precisa ter refrão pra elas serem maravilhosas, ela precisa ter um acorde incrível, ela precisa ter uma coisa cat, precisa ter um... Só que, peraí, que isso, entende? E às vezes são 3 notas, 4 notas juntos. Nossa. Tem o cara chamado Lightspeed Champion, que é... Esse cara é incrível, e agora ele faz carreira solo, ele acompanha pra todo mundo. Os discos, os álbuns dele são mais... Menos conhecidos, é uma coisa... Músico dos músicos, assim. Mas a banda dele, é... Solo, ele era de outra banda que era... Cara, eu pra jornalista sou péssimo de nome. Mas a banda dele que eu gosto é o Lightspeed Champion. E ele tem uma música que é... Agora não vou lembrar. Eu não vou lembrar nada, não sei nem cantar. Então não sei porque eu comecei a falar isso. Ah, dá pra dizer, põe aí alguma coisa lá do Lightspeed Champions, cara. Era, era... Não põe a música, porque senão vai dar copyright. Mas põe a imagem deles aí, qualquer coisa. Mas dá pra ver as músicas dele, porque eram as das primeiras. Ah, eu procuro aqui. Mas o que é incrível é que tem 3, 4 notas. Por me, a nada de jane. Que ele fala, eles estão bêbados. São dois bêbados, um homem e uma mulher, caindo de bêbado de gin. E ele fala, é o seguinte, eu acabei de vomitar em você. Eu adoro você, amor da minha vida e... Serve mais uma. Caralho! E tem uma pequena passagem musical que é de chorar, meu. Que é maravilhoso. E são 4 notas que ele resolveu falar. Não sei o que é o The Heart. A música não precisa ser profundamente, porra, técnica pra te mover, né? Não, total não. Tem guitarristas que são simples no que eles fazem, mas eles comunicam um bagulho que é muito foda. Os técnicos estudam esses caras, porra. Por exemplo, o Santana é um cara que tu... Santana. Que tu... Ele dá duas notas, tu sabe quem é. O... Aquele do Red Hot lá, ele faz umas paradas que não... O Flea. É. Não, o Flea é o baixista. O Flea é o baixista, é. É o... O Fuxiante. É, o John. Ele faz... Ele tem lá o som dele ali, que é... Não é nada absurdo, altamente rápido, caralho, mas ele te comunica algo. Não precisa. Olha esse... Eu vou detonar aqui. Olha o povo que me pegou no meu pé por causa da Pabllo. MC Fiote. Esse eu não manjo. Sabe? Bumbum Tantã, porque virou... Você sabe. Você não reconhece nada. Aquilo ali. Você sabe, porque entrou na sua cabeça de um jeito. Tum, tantã. Tum, tantã. Eu sou o maluco do hip hop. De longe. Mas eu tenho... Eu ajoelho pra essa música, entende? É sensacional. Né? É... E aqueles funk 150 BPM lá, Kevin e o Chris. Cara, é... Outro... Olha, outro dia. Depende. Isso aí, pra você curtir, você tem que estar, inclusive, numa... Não é aqui no podcast. Não. É numa festa. Você tem que estar numa festa. Então, música serve pra isso. Como se eu falar, olha, tem uma sonata de bar aqui que é foda. Aí, toca aí. Não é aqui que eu vou ouvir a sonata, entende? Mas se eu tô lá na casa de concerto, eu tô afim, aquilo é música dos anjos, entende? Eu sou o cara que curte pra caralho um metal. Mas eu vou numa festa, eu não quero ouvir metal. Metal é coisa de palco. Eu acho. É coisa de palco, cara. Eu também curto metal. Eu cobrir metal pra caralho pra gente vir. E aí, eu já fui ouvir em casa e falei, meia bomba, entende? É legal. E você lembra, se você ouve uma metal assim, você lembra do show que você assistiu. Porque essas coisas são todas de experiência. Ou pode ser Florence and the Machine. Se vocês já ouviram Dog Days Are Over ao vivo, e ela tocou aqui no Lollapalooza, entre tantos. E é uma experiência transcendental, entende? A música é boa no streaming. É, funciona. Mas tem uma cor de palco que é coisa muito louca. Assim como, às vezes, é legal um palco pequenininho. Tem uma coisa... Cara, se a gente começar a falar de música... Tem uma música da Adriana Calcanhoto. Chama Squadras, né? Eu acho. Que eu gosto, é uma música boa, incrível. Mas aí tem um cara chamado Nacho, argentino, que ele gravou essa música num programa da Argentina. Sei lá que programa é esse. Mas ele sai tocando no meio da rua. Entra todo mundo num caminhão, numa van. E eles vão pelo Trânsito de Buenos Aires tocando. É a melhor versão de Squadras da Adriana Calcanhoto. E já discuti isso com ela. E você fala... Cara, é eles tocando e passam o ônibus e eles não param. E eles não param. Essa letra é linda. Em espanhol ficou especialmente bonita. Então você fala... É o melhor dia de ouvir essa música? Não sei. Eu não sei. Não tem forma. Qualquer cara... Justamente fala assim... Ah, eu sei fazer música. Eu sei fazer um sucesso atrás do outro. Uma hora não vai dar certo. Entende? E aí vale de Ramones a George Michael... Michel Teló. Michel Teló total. Entende? Vale pra Pablo. A Pablo é incrível. Que fez um disco muito bom novamente. Arriscando. Ela fez uma música super brasileira. Entende? Mas ela tem o ouvido. O artista, bom... Ele tem o ouvido. Fala assim... Isso aqui eu gravo. Isso aqui eu não gravo. E tem um artista que muitas vezes... Emplacou um sucesso. Aí tem a gravadora. Tem o produtor. Fala... Agora você vai gravar só isso aqui. E ele vai e grava. Enfim... É válido também. Mas ele não tem a verdade no que ele tá cantando. E veja... Não tô falando de coisa esotérica, né? Mas ele... Ele tem que gostar daquilo que ele canta. Eu sei exatamente do que você tá falando.